Palma da mão Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luz e não pode comer Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que passar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, peca o pé e banda o pé Olha só que esteja embora Pega esse seller Pega essa cabeça, peca o pé e banda o pé e banda o pé e banda o pé saco de sonhar Mas acreditar que todo dia vai Fora a paz, Senhor Quem curte a semente do amor Pegue o prédio e não se apavora Se na vida... Palma da mão! Vai saber esperar a sua hora Quem curte a semente do amor Pegue o prédio e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora As vezes na felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for eu tenho que passar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Muita calma nessa hora Basta acreditar que todo dia vai Fora a paz, Senhor Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Basta acreditar que o novo dia vai marcar, você morra para chegar. Basta acreditar que o novo dia vai marcar, você morra para chegar. Basta acreditar que o novo dia vai marcar. Segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor? Segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. As vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. O guerreiro não pode dar luz e não pode comer, ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer. É dia de som, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que passar, é Deus quem aponta a estrela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Basta acreditar que o novo dia vai marcar, você morra para chegar. Quem cultiva a semente do amor? Segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. As vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. O guerreiro não pode dar luz e não pode correr, jamais ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer. É dia de som, mas o tempo pode fechar, chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que passar, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, você não é de manadeira, você não é de manadeira, você não é de manadeira. O nosso próximo dançador é o Filipe López. Quero aqui parabenizar o PR por esse ato maravilhoso, parabenizar o PR por ter escolhido a Dilma como presidente, a vice-presidente do Brasil, tenho certeza que vai vencer as eleições e junto com ela, como sempre esteve o governo do PT, junto com o Lula, o PR vai estar junto, vamos caminhar todos de mãos dadas. Vamos fazer uma grande brancada na Assembleia Legislativa, que é onde o PR realmente ainda tem uma deficiência. Nós temos a Patrícia, que tem feito um bom trabalho, mas agora o PR vai eleger 5, 6 deputados estaduais e estão todos aqui. Tenho certeza, vote bem, vote certo, vote PR 22 de Dilma, presidente. Vamos pra cá, presidente. Obrigado.